Se está bom do jeito que está, esquece o que eu estou falando, esquece o que qualquer outra pessoa fala sobre espiritualidade. Se a sua vida está boa, está tranquila, nem eu nem ninguém tem jeito de falar isso. Ou melhor, nós podemos até falar, mas você não precisa dar atenção e escutar se está bom do jeito que está. Eu sou da opinião que nada está tão bom que não possa melhorar. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar a minha vida, melhorar tudo na minha vida de forma digna e justa, eu vou fazer. Vamos lá. Primeira coisa, repetindo a firmeira de prosperidade que eu já falei num vídeo. Acho que foi três vídeos depois da live de Exu, não me lembro, mas vou repetir aqui agora. Agora, pega-se uma pedra pirita, uma pedra pirita, coloca-se no meio de um alguidar, coloca-se a pedra pirita no meio de um alguidar, coloca-se à volta dessa pedra pirita sete moedas douradas, pode ser no nosso caso Brasil, a de 25 centavos ou a de 10 centavos, sete chaves e sete búzios, qual é a organização mental que você faz ao fazer isso, ao oferecer isso dessa forma? A organização mental é que você é a pirita, que você esteja sempre energizado com prosperidade, com atração de prosperidade. As chaves, todos os caminhos abertos em todos os campos, os búzios, o axé, a moeda de axé, a pedido de axé, da bênção de seus pais Exu e irmãs Pombogiras e do Orixá Exu na sua vida. É a organização mental ao fazer isso. Sua oração está sendo uma oração com elementos e com você mentalizando a função de cada um desses elementos. E moeda, a atração da energia dinheiro para você. Uma observação muito importante, muito importante. Quando nós vamos fazer esse processo no alguidar ou qualquer outro padê, nós lavamos as mãos e o alguidar com cachaça. Se você terminou de fazer o seu padê, botou ele no local e vai lavar a mão na água, tranquilo. Mas se você terminou um padê para fazer outro, lavar a mão com cachaça. E antes de começar a fazer o padê, lavar a mão com cachaça e lavar o padê com cachaça. Tá bom? Essa é a repetição de uma firmeza que eu já tinha ensinado. E ela, os elementos que são colocados nessa firmeza, devem ser lavados com cachaça semanalmente. Isso não é uma oferenda. Isso é para ficar na tua firmeza de Exu. É algo fixo na tua firmeza de Exu.